ajudar melhor o seu dia a dia. Por isso a gente sempre traz algo que realmente remeta ao nosso cotidiano. E hoje eu quero falar pra vocês que é muito importante de vez em quando a gente observar quem são os nossos amigos. Quem realmente está à nossa volta. Você pode confiar nessas pessoas. Essa semana saiu um vídeo aí, inclusive aqui na TV Arapuã, de uma amiga que estava com outra amiga numa ponte e de repente ela empurrou a outra amiga, a amiga caiu sobre a ponte, claro, tinha ali um rio, mas acabou quebrando quatro costelas, teve perfuração no pulmão e isso fez muita gente refletir. Que tipo de amigo é esse? Aquele amigo que te traz uma surpresa negativa ou aquele amigo que te traz uma surpresa positiva? Você tem que saber quem são as pessoas com quem você anda, você tem que saber quem são as pessoas que você troca informações e intimidade de sua vida, se aquilo vai ficar realmente em segredo ou não. Porque aquela pessoa que chega pra falar mal de outra pra você, vai sair do teu ambiente e vai falar de você pra outra pessoa. Por isso, tenham cuidado. Tenham cuidado nas amizades. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, sim. Porque é um momento que você pode... O amigo é um irmão, é aquele que não é de sangue e é aquela pessoa que você pode confiar. Então se você não pode confiar nessa pessoa 100%, ela não é tua amiga. E se vai contra as coisas de Deus, ela não é sua amiga. Coloque isso na sua cabeça. A gente sempre tem passagens bíblicas que nos remetem à questão de escolher melhor os nossos amigos. Porque aquele que vai contra o caminho de Deus, o caminho da verdade, ele não pode ser seu amigo. Pelo contrário, ele é seu inimigo. Então fica de olho, abre os olhos com relação às pessoas com quem você convive, o ambiente pra qual você vai, se realmente é de confiança. Porque o seu bem-estar e a sua felicidade dependem de outras pessoas também. Por isso, fique esperto, viu? Pois é, pessoal. Começando o nosso programa.